Vem bem bem cheio A ser breve o seu Vamos lá então, ela pega do descendo, vem de pérola, vem com Big Boy Júlia Paula Gazin, a disputa é Expo Paranavaí, a disputa é Expo Paranavaí, quero ver Vai lá Júlia Gazin, campeão da Expo Caraíba, também é Expo Ouro Verde A disputa é Expo Paranavaí, vem pra reta final, Big Boy Jennifer